Luzes vermelhas já estão acionadas, a partir de agora é com a direção de prova. E a partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima. Aceleramos juntos com a Estocar aqui em Interlagos. Larga bem o Gabriel Casagrande e Cesar Ramos vem pra cima do Rubinho. Já coloca por dentro pra tentar a segunda posição. O Bruno Batista vem junto com ele. Mantém ali a quarta posição, o Rubinho na segunda perna. Vai mantendo a segunda posição e vai esparramando. Cesar Ramos vem junto com ele, apertado por ali, ganha a segunda posição. O Bruno Batista aproveita pra ser o terceiro colocado. Já tem pedaço de carro voando ali na saída do S. É uma vantagem ali que já vai pra quase meio segundo do Casagrande pro Cesar Ramos. E aí, olha o que vai rolando aí com o Thiago Camilo ganhando posição. Aí os dois pilotos da Eurofarm ali meio que dão uma enroscada. Os pilotos da TMG aproveitam. Vem aí o Alan Kodair pra cima do Ricardinho Maurício. Fraga tá tentando por fora. Aí no café vai dar Trioide. Trioide no café não é uma boa ideia. Passa um morro de medo disso. É, mas o Kodair veio por dentro ali. Aparentemente vem pra ganhar posição. Agora sim deu Trioide. Felipe Fraga vem junto com o Ricardinho. Com o Alan Kodair pra começar muito quente essa etapa aqui em Interlagos. Quem ficou por dentro do Kodair aí tem fritada de pneu. Espaço respeitado. Que disputa é essa? É disputa de alto nível aqui em Interlagos. Quem leva melhor? Fraga. Felipe Fraga pra ganhar as duas posições. Faz a ultrapassagem em cima do Ricardinho. Faz a ultrapassagem no Kodair. 200 quilômetros de Buenos Aires da Super TC 2000. Muito legal. Vai ser um super evento que você vai acompanhar aqui junto com a gente. Aí o Casagrande na liderança. César Ramos no segundo. Bruno Batista no terceiro. Rubinho é o quarto. E o Rafa Teixeira tá rodado aí. Safety já disparou. Olha como o Casagrande vem ali fazendo mais um aquecimento de pneus. Estamos com três voltas completadas. Eles vão passar pra fechar a quarta exatamente no momento da relargada de prova a partir de agora. É por conta da direção. Safety Car já recolheu. O Casagrande já vem dando pé. E a partir de agora é green, 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 green. Aceleramos juntos. É a relargada de prova. Eita. Alguém deu um totó no Thiago Camilo, hein? Deve ter sido o Enzo. Tá a trazer a variada. Ou o Enzo ou o Serra que vinha atrás dele. Isso vai dar problema muito. Ele vai ter que ir pro boxe. Vai ter necessário. Quem sabe até mudando a estratégia de parada de boxe do Thiago, né? Pode entrar agora pra tentar salvar essa questão do pneu aí. Já tá com quatro mãos ali, né? Com os dedinhos pra fazer todos os cortes e mostrar tudo pra gente. Bastante gente entrando agora também. Bruno Batista evolui. Rubinho Barrequela evolui. Denis Navarro evolui. E aí o Fraga vai pra cima pra fazer a ultrapassagem no Rafa Martins. Dá uma balançada ali de frente. Traz o carro de volta. Faz o contorno da curva 1. Tomar essa penalização. E perder essas posições. E olha o Gaetano pra cima do Enzo Elias. Vai por fora ali no café. O Gaetano de Mauro, o Enzo Elias defende. E é sem puxa, hein, meu amigo? Aí é no braço e no pé no acelerador. Aí você já beijou o muro, hein, Gaetano? E é por fora. Vamos ver a freada. A freada vai dando o Enzo Elias. Agora o Enzo Aplica o X. Tenta o dive-bomb. Gaetano de Mauro pra fazer a ultrapassagem. Enzo Elias vem pra proteger. Aí vai dar a Gaetano de Mauro. Sensacional! Pode bater palma pra Gaetano de Mauro. Olha só, rapaziada. Tá ligada ali com acelera. Com restocar. Vai usando as hashtags todas. Tudo Banguela, ninguém mostra. Nossa votação do fanpush, você escolheu. E o Fraga tem push extra. Dudu Barrichello tem push extra. Kodair tem push extra. Tony Canan, Casagrande, Cesar Ramos. E aí o Rafa Martins vai na freada ali. Segura, segura, segura. Rodou. Na reta. Foi muito afoito pra tentar a ultrapassagem ali. Não foi dessa vez. Olha só a disputa do Kodair com o Ricardinho. Tá interessante demais. Aí o Rafa Martins consegue voltar pra prova, mas vai voltar lá na décima oitava, décima nona posição. Ele tá tentando chegar ali no Serra pra buscar uma ultrapassagem. A gente vem com o push acionado, né? No lugar incomum, né? Diferente. Ele quer ponto, ele não quer... Ele quer a força da subida aí agora lá. Opa! Opa, Lucas Floreste. O push acionado ali na junção. E aí vem ele, Gabriel Casagrande, pra consolidar a sua oitava vitória na Stock Car Pro Series. Pode chamar o macineiro, pode aumentar a estante, porque tem troféu chegando pra você, Gabriel Casagrande. Tem festa no boxe da Matei Vogels. E aí vem ele, Gabriel Casagrande. E aí vem ele, Gabriel Casagrande. E aí vem ele, Gabriel Casagrande.